A bolsa da Curui é impermeável, então por fora ela tem um tecido sintético e por dentro ela tem um tecido também sintético e por ser impermeável ela também previne a proliferação do odor e também mantém a umidade dentro da bolsa. Ou seja, quando você for tirar depois o absorvente, a calcinha, fica mais fácil de limpar.